Gente, a casa começando a ficar vazia, as bagunças aparecendo, olha, aquela partezinha aqui que estava, os livros não estão mais, estamos ali com a internet ainda, já liguei para lá para mandar transferir aqui, algumas baguncinhas, aqui as cadeiras, a mesa já saiu daqui, olha, vendo, saiu a mesa, agora tem minhas bagunçonas aqui, agora tem um quarto só para ele, mas agora, graças a Deus, tá? E aqui nós estamos tirando, ó, tirou muita coisa aqui dentro do armário, já está faltando bem menos coisa, ó, faltam ainda esses vasilhos aqui para levar, vou ter que colocar em caixa para levar, e vai aparecendo, a gente acha que não tem as coisas, mas quando você vai vendo, vai só aparecendo coisa, e não a gente, ai, eu vou tentar, aqui já vou fazer a veta, gente, levei, e falta ainda bastante coisa, Mas eu vou, e eu vou viajar e deixar tudo bagunçado, porque eu vou ter que ir para o Belo Horizonte, mas, com fé em Deus, tudo sempre dá certo Vamos lá, a mudança, eu vou ajudar o Edu, que ele já foi lá, gente, ó, já foi, e vamos lá, meu cenáriozinho vai ficar para trás, né? Vou fazer outra coisa lá na outra casa Clima de mudança, gente, levamos já duas viagens, levando caixas, caixas com os nossos livros, eu fui no Israel levando duas caixas, e já foi quatro caixas, já tirando aqui, olha, tiramos aqui, tá vendo? É pertinho, a gente tá levando na mão, né? Aí tem essas caixas aqui, essa aqui, e um pouco, um pouquinho aqui, aqui tá? Tô baixando um videozinho para vocês, tá? Do chá de bebê da Mary, do Kerlon, e alguma baguncinha, uma baguncinha, aqui legal para a gente, nós estamos na correria, Estamos de mudança, mudança, o Elio tá lá, já levando, olha, ele tá indo levando, e eu vou atrás dele agora É, gente, não tá fácil não, mas, Deus com a gente, tudo vai dar certo, em nome de Jesus Vou mostrando para vocês, aos pouquinhos, a nossa mudança, assim, a gente tá de início ainda, se Deus quiser hoje, agora são 1h54 Se Deus quiser hoje, a gente leva pelo menos a sala toda, e algumas coisas da cozinha, panela, essas coisas Vamos ver, a minha vontade é de levar tudo hoje, de uma vez, tudo, vai entregar a chave já, né? Vamos ver qual que é a vontade de Deus aí, vamos correr, deixa eu ir lá que ele tá sozinho E eu, gente, dia 9, agora eu tô viajando, tá? É muita loucura, não vai estar vindo terminando de arrumar a casa toda Vou mostrar para vocês como é que a gente tá colocando lá, tá? Aí, gente, o negócio tá andando, ó, eu tô olhando a cozinha, ficou bastante aqui Agora caiu aqui, gente, na luta, na lida, né? Olha meu estado Fica um tanto de baixo com coisas aqui, ali eu vou levar aquela mesinha E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, são quase 8 horas da noite agora Tô levando essas coisas aqui, ó, que vocês estão vendo Vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos, porque rapadura é doce, mas não é mole, não Vambora Cheguei aqui na sala onde nós estamos colocando as coisas Aqui é a sala onde nós estamos colocando as coisas no chão até colocar, chegar com o negocinho Pra colocar ele aqui, tá? Ali tá a caixa Aqui é a sala, eu vou colocar aqui por enquanto Eu já fui lá pra buscar mais E eu estou indo também A distância, o Ada já entrou lá no portão lá, tá vendo? Essa casa tá aqui, ó Nós morávamos aqui E aí E aí E aí